Oi migas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, estou na labuta já, gente, estou na função de roupa. Hoje tinha muita roupa pra lavar, vocês não tem noção. Tava sem sabão, então assim, acumulou roupa, acho que praticamente do mês inteiro. Hoje é dia 20 e pouco, eu acho que tá desde o começo do mês sem lavar roupa. Deixa eu mostrar pra vocês a situação que tá. Tô com roupas brancas aqui no varal, roupas brancas e peças íntimas. Aí, gente, olha a situação da minha lavanderia. Ó, as roupas no chão, que eu fui separando as roupas, ó, tô com a máquina aqui cheia. Tá centrifugando já, ainda tem mais um monte de roupa pra lavar. Esse balde aqui, ó, tá com roupa branca que eu coloquei de molho pra lavar, pra esfregar, né, na mão, porque são roupas do Theo, meia, né, que meia branca. Eu inventei de comprar meia branca, né, e olha a cor que fica, porque eles ficam engatinhando. Então eu deixei aqui de molho pra esfregar na mão. E aí tá essa bagunça aqui, gente. Então hoje, meu dia, vai ser praticamente assim, arrumando roupa pra poder arrumar essa lavanderia, né, gente. Gente, eu preciso dar fim nessas roupas. Eu fui no mercado aqui do lado, comprei sabão, porque tava sem, né. Fala, oi. Ó porque as meias ficam pretas, gente. Ó, ó, vai isso. Cadê o sapato, filha? Por isso que as meias ficam pretas aí, eu tenho que ficar esfregando na mão. Mas enfim, né, eu preciso dar fim nessas roupas, gente. Então eu tô, eu lavei as brancas já. Aqui estão peças claras. E aí agora, depois eu vou lavar umas peças rosas, assim, esses tons rosa, vermelho, azul. E depois eu vou lavar as pretas, né, por último. Eu preciso dar fim nessas roupas, eu preciso arrumar essa lavanderia que tá sem condição, gente. Mas eu não queria mostrar só isso pra vocês. Eu quero mostrar coisa boa também. Arrumei meu guarda-roupa ontem. Ah, o Teozinho tá dormindo, gente. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Que gostoso. Olha que delícia da mamãe do menino. Eu tô deixando ele dormir no carrinho nessa soneca da tarde, porque eu faço ele dormir no carrinho, que ele dorme mais fácil do que no colo. No colo ele fica brigando, lutando pra não dormir, então eu deixei ele dormir no carrinho. E aí eu deixei ele no carrinho mesmo, porque senão também, hoje também deixei, porque eu ia ter que vir aqui no quarto, né. Então se eu venho aqui no quarto, não posso ficar fazendo barulho aqui no quarto, porque ele acorda. Então eu preferi deixar ele no carrinho. Mas é o que eu quero mostrar pra vocês. Arrumei meu guarda-roupa ontem. Eu nem gravei pra vocês, porque tava assim. E aí, pra arrumar, eu achei que ia ser bem mais complicado do que foi até, até que foi de boa. Mas eu quero mostrar pra vocês como ficou, gente. Porque não é sempre, né, que meu guarda-roupa, nossos guarda-roupas estão assim. Então eu preciso mostrar pra vocês a arrumação. Aqui é o guarda-roupa do Breno. Olha, é que eu não mostrei pra vocês como tava antes, gente. Mas vocês tinham que ver a zona que tava, tinha roupa até que, não sei. Aí eu organizei aqui as t-shirts dele, né, as novas que a gente comprou, tá vendo? Todas novas aqui, essas daqui é nova, essas daqui é antiga que ele tinha. Aqui as de manga longa. Aqui são blusas, tipo, de ficar em casa. Aqui são blusas, aqui são regatas. Aqui são blusas com estampas, né, mas assim, coisas mais de ficar em casa. E aí aqui embaixo eu arrumei as calças dele, as calças e as bermudas. Aí aqui na primeira gaveta eu coloquei umas roupas que ele usa menos, que são umas blusas que são mais velhinhas, que ele quase não usa. Que é até pra ele ver se ele vai, não vai querer dar embora. E aqui é roupa do trabalho e calça social. E aí na gaveta de baixo ficou cueca, essas coisas ali embaixo, os sapatos dele. Aí aqui, gente, aqui, vou mostrar só essa parte de cima, porque a parte de baixo tá bem bagunçada. Mas, é que não tem muito como arrumar a parte de baixo. Mas, enfim, só dessa parte aqui também tá arrumada, que são as blusas dele. E aqui também já tá bom. E aí, gente, o meu guarda-roupa, que eu nem tô acreditando que é o meu. Isso aqui tava enfurnado de roupa. Tava sem condição de achar roupa, gente, e agora eu arrumei. Aqui também, aqui não ficou uma bagunça organizada, porque, como vocês podem ver, não tem muito onde pôr as coisas, né. Eu quero, eu quero e eu vou, olha eu ali, oi, comprar mais caixas dessas assim, organizadora. Porque aí eu coloco tudo dentro das caixas e coloco as caixas aqui e fica bonitinho. Mas tá arrumado, tá vendo? Dá pra ver que tá arrumado. Ali dentro é tudo minhas maquiagens, aqui tem maquiagem, aqui tem coisa de unha, pincel, esponjinha. Enfim, minhas coisas que não tenho onde pôr, mas tá organizado. Aí aqui foi a parte que eu mais amei. Eu nunca tinha conseguido arrumar minhas blusas, assim, de uma forma que eu achasse bonita. Dessa vez eu consegui, então, nossa, eu gostei demais. Eu fiz uma dobra aqui, depois eu mostro pra vocês como que eu dobrei. Porque, né, tem roupa lavando, então vou ter que dobrar de novo, eu mostro pra vocês. Mas aí aqui eu dobrei, coloquei as camisas da Polo que eu tenho. São tipo camiseta mesmo, t-shirt. Aqui tem regata, tudo regata. E aqui é dois vestidos meus que são regata também. Aqui são minhas blusas novas de frio e as de gola alta, de calor. Aqui ficam minhas t-shirts novas, as que eu mais uso, digamos assim. E aqui também são as roupas de ficar em casa, que eu falei que são roupas estampadas, assim, né? Tipo, roupa de ficar em casa, de dormir e tal. Aí aqui atrás tem pijama meu. E aí aqui embaixo ficaram meus shorts. Shorts jeans e shorts moles, né? Shorts de pijama, enfim, shorts macios e shorts jeans. Calças, tem calça pra lavar, então por isso só tá essas duas aqui. E blusas de frio. E aí aqui na gaveta, antes ficavam minhas blusas, minhas camisetas. Mas aí eu achei mais fácil colocar aqui, porque é mais fácil de eu pegar, não preciso ficar abrindo gaveta. E aí aqui na gaveta agora eu coloquei as coisas que eu menos uso, que são blusas de frio, que eu menos uso. Que é só de ficar em casa num dia que tá muito frio mesmo. E minhas saias, que era da época que a gente ia pra igreja, antes da pandemia e tudo mais. Só que são saias também que eu nem gosto mais, que eu mudei meu estilo. Eu preciso comprar roupa nova, assim, sabe? De ir pra igreja, pra quando a gente voltar. Mas aí eu guardei aí. E aí embaixo, na última, ficou minhas peças íntimas. E aí aqui nessa parte do guarda-roupa também, a gente precisa comprar mais cabide. Também pra poder organizar melhor. Mas aí ficaram minhas blusas de frio. Tem umas blusas que são de cabide, né? Umas blusas, assim, de manga longa e tal. De manga curta também. Vestido, que aí eu tive que mocosar tudo, tipo, em uns cabides só, porque tem pouco cabide. Mas aí já ficou bom, já ficou bem organizado. E é isso, gente. Agora temos um guarda-roupa organizado, que só precisamos manter, né? A gente tem uma mania muito feia. Eu já falei várias vezes lá no Instagram. Que a gente tira a roupa, né? Tipo, vai trocar de roupa. Aí em vez de já dobrar e guardar bonitinho, a gente deixa jogada. E aí com isso vai ficando jogado, vai ficando jogado. E aí vai virando uma bagunça, né? Então a gente precisa começar a ter o hábito de tirar a roupa. Se precisa poupa lavar, poupa lavar. Se não, dobra direitinho, bonitinho, certinho e guarda. Tudo bem que é uma dobrinha bem chata de fazer sempre, sabe? Principalmente se você tiver com pressa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, vale a pena, né? Porque pelo menos fica organizado. E se você precisa de alguma coisa, você sabe onde tá. Tá fácil, não tá aquela zona, né? Mas enfim, gente. Eu acho que já ouviram demais a minha voz. Vou esperar a máquina terminar de bater aqui. Pra eu terminar de centrifugar. Porque ela tá centrifugando, ó. Pra eu estender essas roupas aqui. Acho que essas brancas ainda não secaram. Vou esperar secar também pra recolher e já dobrar. E aí eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? A máquina terminou de bater. Aí eu já tirei todas as roupas ali pra estender. E aí já coloquei mais aqui pra bater. As que faltava. Aí já tá enchendo aqui. E aí olha como já diminuiu a bagunça que tava. Já liberou praticamente tudo. E aí as pretas que faltam, eu botei aqui. E aqui tem umas... É... Do tel que eu lavo na mão. E aí as que tá de molho aqui ainda. Mas já deu uma aliviada já. Aí depois terminar de bater, eu limpo, né? A lavanderia e tudo mais. E aí eu vou ficar livre das roupas. Porque eu não gosto de mexer com roupa. Mas... Vamos fazer o quê, né? Tem coisa que a gente tem que fazer sem gostar mesmo. Não tem muita opção. Mas o bom é que é a máquina que faz o trabalho mais difícil, né? Então agora eu vou estender as roupas aqui. O telzinho acordou. Ele ouviu minha voz, ele acordou. Então eu vou pegar ele e trazer ele aqui pra fora no carrinho mesmo. Pra eu conseguir terminar de estender essas roupas. E eu espero que as brancas que tá ali, sequem logo. Pra eu tirar elas dali. Pra eu já dobrar. Porque senão depois vai ficar muita roupa pra mim dobrar. E aí enquanto isso, eu já coloquei a Pietra aqui pra ir tomando banho. Brincando, né? Na verdade. No chuveiro. E aí... Depois eu já venho e já dou banho nela também. Eu vou só estender as roupas rapidinho. Enquanto isso, ela fica brincando um pouquinho. E aí... 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 É, o Frozinho. Limpinho e cheirosinho agora, né? Que gostosa. Ai, a Pietra é muito blogueira. É muito blogueira. E aí, seu irmão acordou. E aí, seu aguento, gente. Esses dois. O Teuzinho acordou. Tá de bom humor. Obrigado. De rodar? Joga, teu. Batata, a bola. Joga a bola, Bim. Obrigado. Que lindos. Obrigado, teu. Um beijo é bom, mas um beijo. Tá. 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 Tá, 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 tá. Agora são três e meia. Vou dar fruta pras crianças. Vou dar mamão. Que tanto a Pietra quanto o Theo gosta. E eu já dou pros dois de uma vez. Pra ser mais prático, né? Pra mim. E aí, depois que eles comerem o mamão, eu já dou fruta pra eles. Já dou fruta. Ih, gente. Ó a cabeça da mãe. Depois que eles comerem mamão, eu já dou banho no Theo. Porque já é três e meia, né? Então daqui a pouco já começa a esfriar. Ele geralmente toma banho antes de dormir. Mas hoje acabou que ele dormiu primeiro. Então eu vou dar banho nele agora. Só que eu vou dar o mamão pra ele primeiro. Porque geralmente, né? É suja na hora de comer. Faz alguma melequinha. É mais mamão que é uma coisa mole. Então aí eu dou o mamão pra eles. E depois corro levar ele pra tomar banho. E é isso, gente. E eu acho que as roupas que tá no varalzinho pequeno já secaram. Então eu também tenho que recolher essas roupas. Tirei as sementes aqui do mamão, ó. E aí eu vou dando aqui na colher pra eles mesmo. Vamos comer mamão? Vamos, Theo? Comer mamão bem? Foi muito grande. Agora é pro Theo. É, Theo. Pra você, meu amor, ó. E pra mim, e pra mim, e pra mim, e pra mim. Que delícia. Pra mim. Pra você. É pro Theo tem que ser raspadinho. Se o Theo ainda não sabe mastigar. Ai, que gostoso, mãe. Eu sabe mastigar. Você sabe quanto tem seus dentes? Tem um monte de dentes já. Cadê o dente do Theo? Olha, eu tenho dois dentes, gente. Dois. Mamãe, vai cair o meu dente. Vai cair, filha. Mas vai demorar ainda. Tá. Comer o mamão inteiro, gente. Olha. Tá aí uma fruta que os dois gostam e comem pra caramba. Já recolhi as peças brancas que estavam aqui e já estendi o que tava batendo na máquina. Já terminou de bater, já estendi. Aí tem o varal tá cheio também. E aí já coloquei as pretas aqui pra bater. E é isso, gente. As brancas que eu deixei de molho, vai ficar de molho aí até terminar de bater, porque eu preciso da torneira, né? Mas é bom que fica aí de molho. Ah, e aí faltam essas meias aqui também pra... Eu quero colocar de molho também pra esfregar, porque se só colocar na máquina pra bater, ela não sai. Porque aí as crianças sujam muito, né? E foi um sabão inteiro, praticamente, só hoje. E aí agora eu já vou dobrar as brancas que estavam no varal. A gente tinha umas aqui que já tinha secado também, da outra lavada, que não era branca, mas que já tava seca. Então agora eu vou dobrar essas daqui pra não acumular, né? Pra não acumular pra quando eu sacar... Quando eu sacar, meu Deus, tô pensando em dinheiro. Pra quando eu recolher de novo. Pra quando eu tirar, meu Deus, tô pensando em dinheiro. Pra quando eu tirar, meu Deus, tô pensando em dinheiro. Bom, gente, agora já tá de noite. Já anoiteceu, o Brenão já chegou em casa. E aí? É, e agora nós vamos fazer uma janta. A Brenão vai fazer uma janta pra nós diferente. Meu Deus do céu, chamu, chamu. Vamos fazer um bauru de forno. A gente não queria comer comida e só pra não comer pão com presunto e queijo, como a gente sempre come. A gente vai comer um bauru de forno que é basicamente pão com presunto e queijo. Mas vai molho de tomate, tomate. É tipo um lanche, assim, que vai no forno. Enfim, eu vou mostrar pra vocês a receita aí. Vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Caso vocês ainda nunca tenham feito, façam, que é muito gostoso. Vou mostrar aí pra vocês a receitinha. Ó, vamos fazer nessa forma aqui pequena, porque é só pra nós, né? E aí pegamos aqui o ingrediente, que é o molho de tomate. Você colocou um pouco de água, amor? Pra dar uma diluída, né? Porque ele é bem concentrado. Aí colocou um pouquinho de água. Aí tá ali o presunto e queijo, né? Aí tem o requeijão e o pão. E aí eu vou mostrar pra vocês aí como que monta. Ah, e tem o tomate também, né? Que eu tava esquecendo já. E aí vamos usar maionese pra untar a forma, porque nós vimos num site, aqui na internet, a receita, que eles untaram a forma com maionese. Então a gente vai untar também. Ah, e o orégano também, gente. Aquelas que passam a receita toda pela metade, né? Eu vou deixar pra vocês aí na descrição a receita, tá bom? Completo, todos os ingredientes, completo, certinho. Porque eu fui falando tudo por partes, porque eu esqueci, né? Mas enfim. Aí agora o Breno tá untando aqui a forma com a maionese. Se tivesse o negócio de espalhar é melhor, né? Pincel? É. Tem, mas isso já... Mas é mais fácil, né? Não tem o trabalho. Daqui é só jogar fora, né? Se possível, compre o pão já sem a casca. Pra não precisar ficar tirando. É muito mais caro. Ah, mas pelo menos não tem o trabalho. Mas ó, retiramos todas as cascas do pão pra ficar mais gostoso. Trabalhante ficou homem. Hum? O trabalho de chico homem. Ai, esse Breno. Depois de untar a forma com a maionese, é só colocar os pães. Faz uma camada de pão. Agora você vai acrescentar o molho de tomate em cima do pão. Não precisa colocar muito. É só pra dar aquela... Omedecida no pão. Que assim ele fica mais cremoso. Aí você vai acrescentar uma camada de presunto e uma camada de queijo. É, Théo. Ensina o pessoal, Théo, a fazer. Aí por cima do queijo, a gente vai acrescentar nessa camada o tomate. E aí nós vamos fazer três camadas. E aí nessa vai ser o tomate. E na outra vai ser o requeijão. E agora novamente outra camada de pão. E aí você vai repetir o processo. O pão. O molho de tomate. O presunto. O queijo. Se vocês tiverem uma forma mais alta. Cabe melhor. E aí agora por cima dessa segunda camada. Vamos passar o requeijão. Que pode ser requeijão. Pode ficar feliz. Ou se você preferir também não colocar. Pronto. O requeijão aplicado. E agora vamos para mais uma camada de pão para finalizar. E é isso, gente. Aí a última camada finaliza com o queijo e o orégano para ficar bonitinho. E aí no caso, como vocês podem ver, passou da forma. Então esperamos que não derrame o queijo na hora que derreter. Mas vamos ver, né? Vou mostrar para vocês o resultado final. Mas se tiver uma forma mais funda, aí vai ficar certinho, né? Mas é isso, gente. Não tem segredo. Hum, isso aqui deve ficar bom demais. Porque olha o tanto de queijo e presunto que vai. Mas é isso. Agora a gente vai colocar no forno que já está pré-aquecido. E aí eu mostro para vocês quando sair do forno. O tempo de forno é mais ou menos uns 15 minutos. Não deixa muito tempo para não queimar o fundo. É só o tempo mesmo de derreter o queijo, né? Aí depende da potência do forno. Se o forno for mais potente, aí você deixa menos minutinho. Mas é só ficar olhando também. É a hora que você vê que já derreteu o queijo, aí já está bom. Está pronto, gente. Olha, não derreteu, está vendo? Porque ele diminuiu na hora que assou. Ele deu uma encolhida, digamos assim, né? Então não vazou. Então é até legal colocar mais queijo. A gente colocou pouco queijo porque ficamos com medo de transbordar. Então se colocar mais queijo, aí ele vai cobrir bem. Vai ficar bem bonito. Mas olha isso, que delícia. Agora vamos cortar e provar um pedacinho. E comer vários pedacinhos. E comer todos os pedacinhos. E comer todos os pedacinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.